Caralho, porra, pinto são palavrões fortes para ser falado Cu, caralho, porra, buceta, pinto, é, bucetão Mas o que me choca é que crianças de 5 anos já conhecem esses tipos de palavreado Sabe como que eu sei? Porque surgiu recentemente aí uma trend, né? Onde os pais trancam o filho no banheiro pra ele falar palavrão Eu com 4 anos já aprendi palavrão Minha mãe me ensinava assim, cala a boca filha da puta, não fala palavrão não Olha essa boca seu arrumado, porra, lixo Era desse jeito, então vamos reagir aqui a essa trend, né? Das mães botando os filhos pra falar palavrão Olha que coisa mais educativa O vídeo que viralizou dessa trend foi esse aqui das irmãs falando palavrão Quem tem irmão vai me entender, eu tenho meu irmão, né? E geralmente o mais novo é o mais atentado Aqui a mãe coloca lá as duas no banheiro A cara, mona Eu também ficaria confuso, eu falaria Ué? Você me fala pra não falar palavrão E agora me tranca no banheiro pra eu poder falar, expressar os palavrões que eu sei Tá Posso deixar? Mamãe, mulher pensa bem Elas avisaram Mulher pensa bem Eu vou falar aqui Aqueles que você me disse pra não falar, lembra? Você falou, seu viadinho Porra, não fala palavrão não, desgraça Pode? Mãe, você tem certeza que a mulher é uma vez em todos? Todos Então eu vou falar, vou falar, vou falar Será que isso é verdade mesmo? Eu mandei de falar Tô animadinho, começa então, vai, eu vou começar É... Bobo Bobo Seu bobo Burro Burro Idiota Idiota Esse seria eu, gente Eu sou uma pessoa, eu sou uma lady Eu sou educado Meu irmão que já é um pouco mais pra frente Gente, eu sou uma pessoa tipo Ai, tá Seu tontinho Bobinho Meu irmão já é o seu filho da puta roubado Baca Cobra Sobre Cara Ficou Mas Mãe Até a irmã fica assustada Meu Deus do céu, o que que é isso, gente? Essa aqui literalmente falou vários palavrão Gente, essa aqui Se você soubesse quantos palavrão ela falou Você iria ficar chocado Olha lá Deixa a criança confusa A gente falou que não pode falar palavrão A menina disse assim Mas você vai falar palavrão Olha que benefício Eu queria que a mamãe tivesse feito isso quando eu era mais jovem Falado, você não vai dar o cu Mas vou te trancar no quarto E você vai dar por 15 minutos Agora Agora Você vai poder falar A mãe vai fechar a porta E você pode falar os palavrões Pro vídeo Então fala, tá bom? Palavrão 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 A mãe dela falou Fala palavrão E ela disse palavrão Olha quantos palavrão 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 Eu acho que na cabeça dela Ela pensava Mas falava palavrão Tá tão educada Ela não fala palavrão Que aí ela pensa Ela vai soltar Fala palavrão Na cabeça dela tá Filha da puta Ela vai falar assim Filha Palavrão Palavrão Eu senti nessas trend Que os meninos São mais pra frente Que as meninas Os meninos Olha Eles soltam mais palavrão Que as meninas Olha esse Deve ter uns 5 anos de idade Lembra que eu falo pra você Que não pode xingar palavrão Lembra? Eu vou deixar você xingar Mas aqui dentro do banheiro Enquanto eu não estiver aqui Você pode xingar aqui dentro do banheiro Quando voltar Você não pode mais xingar Tá bom? Você pode olhar pra cá e xingar A cara dele Ele vai falar palavrão Olha lá Quê? O que que ele falou? Meu pai amado Essa criança Essa criança Ela já tem um vocabulário De uma pessoa de 30 Ela aqui já consegue fazer um funk Com esse vocabulário Ele sem acreditar no que está falando Ah, pode falar tudo o que você quiser Filha da puta Filha da puta Ó Fala aquelas palavras feitas Os palavras Qualquer uma Aquelas palavras feitas Que você fala Ah, eu não posso falar isso Que o amor fala de vez Você lembra? Agora você pode falar Mas só pode falar Agora Quando você está no banheiro Pode falar agora Você lembra todos os palavrões Que eu te falei Lembra? Lembra de todos Que você sabe Lembra esse palavrão Pra você soltar aqui Mas só pode ir no banheiro E essa menina aqui Ela soltou Não só palavrões Ela fez um confessionário O palavrão não saiu Mas daqui Ela podia ir direto pra cadeia Olha só isso aqui Tá? Eu vou fechar a porta Um creme Não para por aí Olha só Essa aqui deve ser A carinha de santa A carinha de boa É a dona da máfia Da creche Com certeza Ela pega os tt das crianças Pra ela É que faz bullying Com as crianças Ela tem cara De roubar os tt Tudo pra ela Fala Dá o tt Senão eu vou te empurrar Eu vou te bater E as crianças Dá o tt pra ela Eu pedi pros amigos Empurrar E eu empurrei com força Tô falando Essa aqui é a dona da máfia Eu empurrei com força Paulo, mamãe Já terminei Era pra falar Palavrão Ela confessou um crime Aqui gente Antes de tivesse falado Palavrão Mas não Ela confessou Que ela bate nas crianças Que ela rouba os tt Cola chiclete no cabelo Da menina Arranha a professora E caga na calça Para a professora limpar E ela taca o cocô Na boca da professora Eu vou ficando por aqui Beijo Se inscrevam no canal Que vai me ajudar Deixa o seu like também Encontro vocês no próximo vídeo Tchau